Jornal da Tupi. Oferecimento, KORJ, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E, GULF, juntos somos imparáveis. Dezoito horas, quatro minutos, Maurício Bastos, Marcel Amaral na sonoplastia, produção executiva da Renata Victor, coordenação de jornalismo da Marcia Pinho e o Marcelo Madureira ao meu lado. Nós podemos falar assim, enchendo o peito. Nós estamos no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, voltou a criticar entregas do governo federal para a reconstrução do Estado. Aspas. Há descompasso entre o que é anunciado e o que é entregue. Cartórios poderão fazer inventários, partilhas e divórcios consensuais, mesmo que envolvam herdeiros menores de dezoito anos. O ERG volta a ter aulas suspensas após confusão em sessão plenária entre manifestantes e reitoria. Júlia Cabreiro. Detran começa a exigir etiquetas de identificação em peças de veículo vendidas em ferros velhos. Ministério Público Federal busca solução para cemitério de navios na Bahia de Guanabara. Sessenta e uma embarcações estão abandonadas. O assunto que vem agora eu destaquei em instantes, hein? Assunto importante, interessa a todo mundo. Matheus Mesquita. Implementação exclusiva do cartão já é é adiada para fevereiro do ano que vem aqui no Rio. Ele é tricolor, tá feliz da vida. Marcos Antônio de Jesus. Pedro Malan diz que o Brasil está envelhecendo rapidamente e que nova reforma da Previdência vai ser inevitável. Maurício Bastos, qual é o destaque de hoje? Sidney, boa noite a você, boa noite ouvinte do Jornal da Tupi. Se você não tem por hábito ceder o lugar no transporte público para idosos, para pessoas com deficiência, com criança de colo, gestantes, obesos, autistas e seus acompanhantes, fique sabendo, hein? A fiscalização está de olho em você. Começou ontem a campanha Não Finja que Não Me Viu, ceda o lugar que é realizada pelo dentro. Daqui a pouco a gente vai conhecer os detalhes dessa ação e quais são os direitos e deveres dos usuários do transporte público conversando com a ouvidora do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, Karina Continentino. Sidney. Boa noite, Marcelo Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. A notícia de hoje é a seguinte, marido de Cláudia Raia, fala sobre desafios de competir com o vibrador da atriz. Bem, Renata Victor, boa noite, Renata. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje é dia 21 de agosto e celebramos o Dia Nacional da Habitação, criado em 1964, em homenagem à aprovação da Lei do Sistema Financeiro de Habitação. E, Sidney, ter uma moradia digna é um direito fundamental previsto na Constituição Brasileira. A data destaca a importância de projetos e ações para que todos os brasileiros possam ter uma casa digna. Então, família Tupi, nós queremos saber, você tem o sonho da casa própria? Ou você gosta da ideia de se mudar sempre, de estar sempre no endereço novo? Vamos saber, ligue pra gente, mande um WhatsApp 980188880, 980188880. Fala pra gente o seu nome, seu bairro e seu recado em 20 segundos. Sonho da casa própria? Ou gosta da ideia de estar sempre ali se mudando, mudando de endereço, mudando de casa? Cada um tem sua escolha, né, Sidney? É, só pra direção. Exatamente, a gente quer saber. O Vinte Tupi liga pra gente, manda seu WhatsApp, participe. E tem gente que já calculou na ponta do lápis se vale a pena mesmo ter o imóvel ou pagar o aluguel, né? De repente pode-se investir em outra coisa e é com você, você da família Tupi é que vai esclarecer. Então segura aí, Renato, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre a previsão do tempo. Lembrando que vamos ficar juntos hoje até sete e meia da noite. Boa noite pra você que está nos escutando pelo dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Boa noite especial pra você que gosta de ver, assistir, acompanhar tudo o que acontece aqui no estúdio, está nos vendo e ouvindo pelo YouTube em todo o Brasil. Tem gente fora do Brasil também que nos manda mensagem, a gente curte isso também, acha bem legal essa conexão. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público, no carro, opa, a gente tem muita audiência aí. Isso é legal demais. Que seu trajeto seja seguro e com muita informação. Pro cara que está de olho no parabrisa, mas está quebrado ali o aparelho, pelo menos um ladinho, quebrou agora, coisa de cinco minutos. Se chover, a vida dele vai ser um desastre. A pergunta é, precisando do tempo, qual é, Renata? Olha, à noite nós teremos poucas nuvens, sem previsão de chuva. Amanhã o dia será com nevoeiro pela manhã. À tarde o céu vai limpando, à noite a gente tem o céu limpo, ventos moderados e o dia começa com 17 graus e a máxima pode chegar, vai maçaricar, hein? 37 graus na capital. Você gosta madureira quando maçarica? De jeito nenhum. Não, eu gosto de frio, sou de Curitiba, Paraná, meu negócio é friaca. Você gosta de agasalhar-se bem, né, pra ter a temperatura? Eu preciso andar agasalhado, mas não gosto de agasalhar nada nem ninguém. Calma, calma, o Madureu tá nervoso hoje, vamos pro intervalo, botamos chá, 18 e 9. Está no ar. Apresentação Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento, K.R.J., Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E, GULF, juntos somos imparáveis. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço, costuma querer economizar, tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer, de fato, um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Cal.R.J. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do Cal.R.J. Planeje sua viagem com a Trans Turismo Oriental, seja para passeios religiosos, lazer em família ou explorar novos destinos com a galera. Temos ônibus executivos e semileito, além de micro-ônibus, para viagens turísticas com qualidade, segurança e conforto, durante todo o seu trajeto. E não para por aí. Ajudamos você a planejar a excursão dos seus sonhos. Chama no Zap e solicite seu orçamento. A faculdade de Souza Marques segue em evolução e expansão. Infraestrutura completa, laboratórios equipados, cursos bem avaliados pelo MEC e professores que se destacam em suas áreas são alguns de nossos diferenciais para que você conquiste um diploma respeitado pelo mercado de trabalho. Em breve abriremos as inscrições. Acesse souzamarques.br e cadastre-se para mais informações. Faculdade de Souza Marques, a sua melhor escolha é aqui. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma medida que simplifica a tramitação de atos sem necessidade de homologação judicial. Inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais agora podem ser realizados em cartório, mesmo quando envolvem herdeiros menores de idade ou incapazes, desde que haja consenso entre os herdeiros. A mudança visa desafogar o judiciário, que atualmente possui mais de oitenta milhões de processos em andamento. Super Rádio Tupi. Aniversário Rede Economia. Comprou, economizou, ganhou! Promoções de quinta-feira, arroz palmares vinte e quatro noventa e oito, feijão no tricaldo quatro noventa e cinco, café voluto catorze noventa e oito, leite em pó glória onze noventa e oito, relmas quinhentos gramas oito quarenta e nove, Shark PA, dezenove noventa e oito, peito de frango, nove noventa e oito, costela bovina, catorze noventa e nove, calabresa sadia, dezesseis noventa e oito, a sem friboi quilo, dezenove setenta e cinco, kit mutil usual, oito noventa e oito, surf um ponto seis quilo, onze noventa e sete. Se você tem sessenta e cinco anos ou mais e ainda não se aposentou, saiba que tem direito a um salário mínimo por mês, ligue agora para M ponto Manhãs, a melhor assessoria previdenciária do Rio, zero oitocentos trezentos e cinco vinte e noventa, zero oitocentos trezentos e cinco vinte e noventa, agende sua visita em uma das unidades Centro, Taquara, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis e a nova unidade no Centro de Campo Grande da Zona Oeste, M ponto Manhãs, a melhor assessoria previdenciária do Rio. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível pra você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaúde ponto com ponto BR. Leve Saúde, o plano da sua vida. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Dezoito horas, treze minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter, hoje é dia de superfeira no Inter. Vem, você vai gostar, esperamos você. Alambo Benefícios, proteja seu veículo e tem até setenta por cento de desconto em consultas e exames. Ligue quatro mil um nove três nove. E a Caminho é o plano de saúde que você sempre quis. Consultas sem carência, exames e muito mais. Venha para o plano de saúde Caminho, WhatsApp dois quatro cinco cinco nove meia zero zero. Ah, Tupi é danado. Eu gostei desse slogan já tá há algum tempo que eu não comentei anteriormente, né? Por cima do fato. Paulo Laje, boa noite. Oi, Oi, Sidney Rezende, boa noite a você e também a todo mundo sintonizado no Jornal da Tupi. Eu tô de olho ainda na movimentação por Jacarepaguá. Trânsito tá bem carregado pela Geremardantas, o motorista seguindo em direção ao Anil. Vai perdendo tempo no trecho da Freguesia, o que reflete, inclusive, na passagem final da estrada dos Três Rios, como começando esse trânsito pior a partir da estrada do Guarumbi, estrada do Pão Ferro, que seria uma das alternativas, não tem um panorama tão diferente assim, pelo contrário, lente tão para quem segue em direção à linha amarela a partir do trecho de acesso pela própria Rua Araguaia, vai assim até a chegada à linha amarela. Quem tá passando pela Taquara, Avenida Nelson Cardoso, a movimentação é lenta, já próximo do acesso para a estrada dos bandeirantes, uma barra da Tijuca. Oferta especial Fiat, Fiat Mob Like, com entrada, mais parcelas de novecentos e noventa e nove reais. Faz Fiat, Fiat Mob, chegou, levou. Paz do Trânsito começa por você. Daqui a pouco eu tô de volta, aqui no Jornal da Tupi. Isso aí, combinado, obrigado, Paulo Laje. Lembrando, a Renata Vito fez a pergunta agora há pouco e a gente gosta bastante quando você se localiza, olha, eu sou do bairro Tauta, é bacana pra gente saber, não é? A Tupi, fazer um mapa da cidade, dos nossos ouvintes. Eu sei que temos ouvintes aí em todos os bairros, mas a gente gosta de saber que a pessoa, eu tô aqui em Sampaio, tô aqui em Realengo, tô aqui na freguesia, tô aqui em Copacabana, então ouvinte, é uma boa, não é legal isso? Turiaçu, Heliópolis, enfim, vários lugares diferentes. Caxambi, Pavuna, Irajá. Malé. Ah, Malé é importante. Nova York também, né? Nova York fica em bom senso. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, eu volto aqui a pouquinho, depois do futebol 5G. Pode continuar à vontade jogando esse carteado aí, né? Santíssimo. Até o departamento comercial entrar aqui, aí vocês vão parar esse negócio de bairro aqui. Opa, opa, opa. Essas crianças aqui não são fáceis. Bom, agora, giro dos transportes. O cara que se alimenta bem, o cara que é preocupado com a boa informação, o cara que trata a mãe maravilhosamente bem e um bom filho também é um bom repórter. João Vitor Braga, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, ouvinte do Jornal da Tupi. Sidney, para os ouvintes que voltam pra casa neste momento, o metrô opera com intervalos regulares de oito minutos nas linhas um, dois e quatro. Os trens também circulam sem ocorrências no momento. Os ramais Deodoro, Japeri e Santa Cruz têm intervalos de dez minutos. No ramal Gramacho, o intervalo é de quinze minutos. E no ramal Belfor Roxo, de vinte e três minutos. Nas barcas, a próxima viagem para a Praça Arariboia é às seis e meia, para Charitas às seis e vinte, para Paquetá às seis e meia e para Cocotá às seis e quarenta. Tudo tranquilo também nos quatro corredores do BRT. E o VLT tem intervalos regulares, sete minutos na linha um, até uma hora na linha dois, de nove minutos na linha três e de oito minutos na linha quatro, Sidney. Legal. Ô, Madureira, quero te elogiar aqui, mas no fundo nós somos pessoas do bem, queremos assim que o nosso público, né, vença os obstáculos e tal. Achei bem bacana, Madureira, que você foi o primeiro a sacar isso da boa alimentação do João e tudo. E a mãe dele, nós já sabemos, falamos dela outro dia aqui, ela tá em... João Pessoa. João Pessoa, não amiga. Não é isso? É minha amiga. E a dona Ju agradeceu a gente aqui, porque nós estamos preocupados com a alimentação do João, o João mora sozinho no Rio de Janeiro e ele é um garoto realmente muito consciente, porque nós citamos no primeiro dia que ele tava jantando apenas uma pipoca, um saco de pipoca. E aí ele no dia seguinte corrigiu e pra tranquilidade da mãe, disse que tinha comido frango a passarinho. Daí a mãe ficou revoltada, porque isso não alimenta, é isso como lanche, vai, mas como... E deu certo, né, Madureira, porque o garoto agora tá... João, o que que você tava comendo agora? É, hoje, pra jantar. Ah, eu tava, tava lanchando uma pipoca e um cuscuz. Ah, o lanche, pipoca e cuscuz. Mas hoje eu vou jantar. Vai jantar o quê? Não sei ainda, vou chamar passarinho. Ah, não, você não vai, depois de comer uma, uma travessa de cuscuz, você bota, mas você não bota leite condensado. Ah, não, eu gosto, eu gosto com leite condensado. Com leite condensado? Com pedaços de coco? Pedaço de coco. Aquele, aquele branco, né, porque tem o cuscuz. É o cuscuz de tapioca, é o tradicional. Lá na paraíba é o amarelo, né? Mas você come a pipoca de quantos reais que você paga pra aquela pipoca? Seis reais. Seis reais? É gigantesca, amigos, pipoca pra viagem. Com bem e com queijo. Hã? Com bem e com queijo. Com bem e com queijo? Meus parabéns, viu? Dezoito e dezoito. Meu Deus do céu, deu, deu errado a educação do Madureira minha, ô meu Deus, fracassamos. Bem, vamos dar sequência aqui, Júlia e Gabriel. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite pra você, boa noite aos nossos ouvintes. As empresas de desmontagem de veículos e também de comercialização de peças usadas, cadastradas junto ao Detran RJ, terão que começar a colocar etiquetas individuais em todas as peças que colocarão à venda a partir do dia primeiro de setembro deste ano, para que seja possível aí rastrear a procedência e também o destino desse material. Essas etiquetas terão elementos de segurança, como hologramas, código de barras e também QR Code, que vão identificar o veículo de origem de cada peça. Em reunião com o Detran RJ, os proprietários desses estabelecimentos foram informados de que terão 90 dias de prazo para etiquetagem de todo o material com origem lícita comprovada em seus estoques. Há outros 110 ferros velhos com processos de credenciamento e mais 200 já manifestaram interesse de trabalhar dentro da legalidade. Os donos dessas empresas também já foram informados sobre as gráficas cadastradas para a emissão dessas cartelas com etiquetas e receberam manuais sobre como cadastrar as peças no site do Detran. Muito obrigado, 18h20. Jornal da Tupi. Esporte. Flamengo, Marcos Coelho. Alô Sidney, abraço pra você, ótima noite pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Flamengo tá a caminho de Santa Cruz de la Sierra na Bolívar e amanhã, depois do almoço, sobe pra La Paz. Essa escolha de ir pra cidade que fica mais de 3.500 metros acima do nível do mar é uma escolha para minimizar os efeitos do ar que é mais rarefeito, é mais complicado, tem mais consequências para os jogadores. Então, essa logística preparada e o time também já definido. A escalação foi resolvida no treino que aconteceu hoje pela parte da manhã no CT Ninho do Urubu. Flamengo vai jogar com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Ortiz e Dela Cruz, Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. Lembrando, Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 0, pode perder por até um gol de diferença que ainda assim passa de fase. Jogo amanhã, nove e meia da noite, com transmissão da Super Rádio Tupi. Um abraço, Sidney. Um abraço, Coelho. E o maior rival do Flamengo é o Vasco da Gama e o Elton Campos vai agora ter a participação dele. Lembrando que aniversário do Vasco pediu um vascaíno, que é o Maurício Bastos, logo depois que resuma um pouquinho esse importante clube que temos tanta admiração e uma torcida realmente absolutamente leal, sensacional, abnegada e tá hoje feliz com toda a razão. O Elton. Alô, Sidney. Alô, amigos do Jornal da Tupi. Hoje é aniversário do Vasco, completando 126 anos. Uma festa bonita vai acontecer hoje à noite, inclusive com artistas vascaínos. O presidente Pedrinho esteve hoje com torcidas organizadas para falar a respeito do momento do Vasco. Lembrou a dificuldade envolvendo dinheiro. Segundo ele, a 777 faliu. O Vasco não terá o aporte devido a uma decisão até da justiça no mês que vem de duzentos e setenta milhões de reais e também busca um novo parceiro. Sobre reforços, ele disse que está no mercado mapeando jogadores e tem até o dia dois de setembro para trazer pelo menos mais dois reforços. Um zagueiro e uma atacante diária, Sidney. Elton, valeu Elton. Ô Maurício, tem tanta coisa para falar do Vasco, mas há cem anos foi um time que enfrentou o racismo. Meu amigo, isso aí está na história bonita do Vasco de reconhecimento algo absurdo, né? Cem anos antes era muito mais difícil do que você enfrentar o racismo cem anos depois. Pois é, 126, mais de um século que o Vasco completa de existência, que você definiu bem o clube que foi pioneiro nessa luta pela igualdade racial, que abriu portas para o negro no futebol e que é símbolo de uma nação que se uniu para erguer um patrimônio que é o estádio de São Januário, estádio que é referência, uma referência arquitetônica, é um monumento histórico do futebol do Rio de Janeiro, um patrimônio da nossa cidade. São Januário que foi palco de discursos históricos do ex-presidente Itúlio Vargas, lá foi proferida a consolidação das leis do trabalho, ou seja, o Vasco tem muita história, saber que o primeiro palco dos desfiles das escolas de samba foi o estádio de São Januário, pois é, as escolas desfilavam em São Januário, se apresentavam para o público, ou seja, o Vasco tem muita história, a ligação do Vasco com o Rio de Janeiro é muito intensa e é necessário que todos celebrem, comemorem esses 126 anos do Vasco da Gama como instituição. E para fechar, você é daqueles mais tradicionalistas que fala Vasco da Gama ou fala Vascão. Vascão, bacana. 18 horas e 24 minutos. Parabéns, Vasco da Gama, parabéns, Vascão, parabéns, vascaínos. Tchau, tchau. Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento, K.R.J., Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E, GULF, juntos somos imparáveis. E aí, galera, tudo bem? Caio Castro na área, chamando vocês para conhecer o Insta da GULF Combustíveis. É uma página cheia de conteúdos interessantes e informativos. E eu, como embaixador da marca no Brasil, garanto que é bem legal. O endereço é óbvio, arroba GULF Combustíveis. Não poderia ser mais fácil, né? Então vai lá, arroba GULF Combustíveis. Caio, bora lá gravar? Tá, beleza, tô indo. Ó, não esquece, hein, arroba GULF Combustíveis. GULF, juntos somos imparáveis. Amil, minha Amil brasileira, essa empresa pioneira, vou cantar-te nos meus versos. Gente, vem pra Amil, é só ligar, em saúde aqui, a colar. Ó, Amil, pra lá que eu vou, é cuidado com mais amor. Amil, pra Amil. Amil, orgulho de ser brasileira. É sim pra você, é sim pra todo mundo. Aqui na Surrai, a gente quer você seguro. Seja que for e de onde vier, pra proteger a sua conquista. Seguro é na Surrai, a gente vai te apoiar. Aqui você é sempre bem-vindo. É sim pra você, é sim pra todo mundo. Surrai, seguradora, você bem-vindo, seu bem seguro. Logo mais, às oito e quarenta e cinco da noite, tem Superfutebol Tupi Team 5G, com a Copa Libertadores. Bola rolando às nove e meia no dial e nas plataformas digitais. Anote aí na tua agenda, hein? Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo. Narração de Luiz Penido. Comentários de Gerson, canhotinha de ouro. Reportagens Tiago Veras e Wellington Campos. No plantão, Vinícius Gama. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Coxa com sobrecoxa, cinco e noventa e nove. Pau a sem bovino, peça inteira, dezenove e noventa e oito. Filé de frango Aurora, dezesseis e noventa e oito. Carreço hino, quatorze e noventa e oito. Supermercados Unidos. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal, são mais de setenta anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de um ano. Mas tinha a Real Pax ao seu lado, ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap. Zero oitocentos, sete zero três, zero dois, três meia. Planos a partir de um e cinquenta. Sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até trinta mil reais. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. No Team Pré Top, você ativa o modo diversão. Faça uma recarga de trinta reais e aproveite milhões de filmes, séries e acompanhe os jogos da Copa do Brasil com o Prime Video versão celular. Ainda tem treze giga de internet por trinta dias com WhatsApp incluso. Tá esperando o que para deixar seu pré-pago mais divertido? Recarregue agora seu Team Pré Top. Se você ainda não é cliente, venha para a Team e aproveite essa oportunidade. Team, imagine as possibilidades. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Maurício Baço só entra em Hora Redonda, dezoito e vinte e oito. Jornal da Tupi, informação. Pois é, Sidney, a gente trouxe no início do jornal a informação sobre uma campanha que é muito importante. Tem gente que anda no ônibus, anda no metrô, anda nos trens, barcas, no transporte público em geral e muita gente não sabe que existe uma lei que determina, que obriga as pessoas a cederem o lugar aos lugares reservados para as pessoas com deficiência, para idosos, para gestantes e outros grupos aí que são prioritários na hora de se deslocar, na hora de haver esse deslocamento entre pontos da cidade. E é aquilo, se você não tem por hábito ceder o lugar no transporte público, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com crianças de colo, gestantes, obesos, autistas e seus acompanhantes, então fique sabendo. A fiscalização está de olho em você. Ontem começou a campanha Não Finja que Não Me Viu, Ceda o Lugar. É uma campanha realizada pelo DETRO, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro. E para falar sobre essa campanha, sobre os direitos e deveres do usuário do transporte público, a gente conversa agora com a Carina Continentino, ouvidora do DETRO RJ. Carina, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigado a vocês. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Sidney. Boa noite. Carina, primeiro lugar, né? Quem descumpre essa regra, quem descumpre essa lei, eu não sei dizer se é lei, se é portaria, enfim, essa determinação, se você anda no ônibus, se você anda no metrô, em qualquer outro transporte, você vê lá uma plaquinha que há lugares reservados para esses grupos de pessoas. Essa pessoa está cometendo infração, ela pode ser multada, sofrer algum tipo de punição, quem desrespeita essa ordem, essa regra? Então, inicialmente, a nossa campanha, ela é totalmente educativa, né? Nós temos que ter, primeiramente, uma mudança de comportamento na população em geral, né? E essa mudança, ela começa através de todos nós, né? De mim, de você, dos nossos filhos, pelas escolas, pela educação. Então, inicialmente, ela será totalmente educativa, né? A lei, ela me diz que tem uma penalidade, né? Para quem não cumprir. Mas aí, cabem as autoridades mencionarem na lei, né? Então, inicialmente, a gente ainda está vendo isso, a gente já tem uma portaria, e os nossos fiscais estarão na rua, observando isso. Nós faremos ações permanentemente, vendo o adesivo, se o adesivo encontra-se no ônibus. Nós publicamos uma portaria onde diz da obrigatoriedade do adesivo, o adesivo é obrigatório, falando que os assentos são preferenciais para todas essas pessoas mais vulneráveis. Então, não tendo adesivo, nós multaremos, sim, essas empresas que não estiverem de acordo com a portaria. Mas é uma lei, tá? É a Lei 8.415 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que nós estamos cumprindo, né? Além de cumprir a lei, nós nos baseamos, nas reclamações que chegam à nossa ouvidoria, né? Nós tínhamos poucas reclamações, mas tínhamos, né? Foi o que nos chamou a atenção para criar a campanha. Karina, aqui Cidine Rezende, você não sabe a alegria que eu tive ao ouvir você dizer que é um caráter inicialmente educativo. Porque, de fato, a gente tem esse princípio mais punitivista, né? De punir o que está errado e, às vezes, não trabalhar no preventivo, né? Eu tenho a impressão que o ideal mesmo é você distribuir o máximo de agentes que você puder para conversar com as pessoas nos pontos dos ônibus, entrar nos ônibus também, verificar se alguns lugares estão sendo ocupados, conversar com as pessoas de forma gentil. Mas isso precisa ser feito, né? Não é com vocês, mas vou dar um exemplo. No metrô, por exemplo, tem pessoas que precisam... Estão ali na gara, esperando na plataforma para entrar no metrô. E ter as pessoas dentro da composição que querem sair. Ambas ficam paradas, umas olhando para a outra, meio sem saber se a pessoa vai para a direita ou para a esquerda. Isso se resolveria muito facilmente quando a porta abre. Quem está entrando, entra pela direita. Quem está saindo, sai pela direita. E acabou, resolveria. Falta esse caráter educativo. Por que é tão difícil? Falta de caráter educativo. Concordo plenamente. Eu acho que as pessoas... Realmente tem gente que não sabe, por incrível que pareça. Então, assim, eu acho que tem que ser uma mudança de cultura geral, entendeu? E nós estaremos sim com nós... Mas nós fizemos panfletos. Nós temos os panfletos informativos. Muito bom. Vamos estar entregando esses panfletos para estar dentro dos transportes, dentro dos terminais rodoviários, entendeu? Entregando para a população em geral. Num segundo ano do ato, nós estaremos nas escolas orientando as crianças, inicialmente ali, as crianças desde pequenininho, entendeu? A respeitar as pessoas mais vulneráveis, ao idoso, à gestante, porque realmente as pessoas fingem que não vêm. Então, elas dormem, elas escutam fone... Isso é pior ainda, isso é pior ainda, né? Exatamente. Então, assim, a mudança tem que ser geral, ela tem que partir de nós, ela tem que ser educativa. E convido a todos aqui, Sidney, a abraçar a campanha, sabe? A gente está aceitando parceria de todos, de todos os meios de transporte, Supervia, metrô, barca, trem, tudo. Carina, o Madureira tem uma pergunta para você também. Diga, Madureira. Carina, boa tarde, Marcelo Madureira, aliás, boa noite, desculpe. Eu estou com uma dúvida. Outro dia, no metrô, eu queria ceder o meu lugar e viam duas pessoas candidatas. Tinha uma senhora, uma moça, em gravidez avançada, e tinha também um senhor muito, extremamente idoso. Qual seria o comportamento que eu deveria ter tido? Eu me levantei e houve uma excitação. Você falou, decido vocês. É, eu cedio o lugar, mas eu deveria ceder a quem? A grávida, em avançado estado de gravidez, ou àquele senhor que mal conseguia se manter de pé? Ainda tem primeiras damas também, ainda tem isso, né? Não, não, não teve. Isso foi um quadro concreto. É, pois é, é complicado. Quadro concreto. Quem deveria ceder o lugar não era só você, né? Mas o que estava próximo de você deveria ceder junto, né? É, bem lembrado, Carina, bem lembrado. Maurício. Então, você não ficaria na dúvida se realmente as pessoas tivessem, né? Eu vou falar de uma forma bem clara. Educação, para você nem precisar ficar nesse impasse. E aí? Para quem vou, né? Então, todos deveriam se levantar para um caso desse. Portanto, não é só o lugar reservado a essas pessoas, né? A gentileza, a empatia, a mínima educação, né? Colabora nesse sentido. Eu sou do tempo ainda, viu, Carina? Que a gente segurava, estava sentado assim no banco, segurava, precisava, a mala, a bolsa, de alguém que estivesse com a mochila meio pesada. Já ajudava, né? Liberando a mão já ajuda. Diga, Maurício. Exatamente. Hoje em dia, nem a bolsa, porque você pode estar caindo que nem a bolsa. Infelizmente. Estão segurando, né? Mas a gente vai conseguir. Nós temos esperança disso. E a gente tem que conseguir reverter, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. O cinto de segurança. Quando nós conseguimos fazer com que a população mudasse a cultura de que tinha que se usar o cinto de segurança no banco do carona? Pois é. Quando que a gente conseguiu? Pois é. Quando começou a pesar no bolso? Sem dúvida. Agora, Carina, você está falando em pesar no bolso, a gente está saindo aí do caráter educativo para a questão mais punitivista, né? De pragmática, né? A coisa de doer no bolso. Quando as pessoas começam aí a adotar essa regra, você falou no início que as empresas são punidas. As empresas de ônibus são punidas por não colocar, não disponibilizar a informação e o passageiro é punido por não ceder o lugar. Há punição também prevista para o passageiro? Não, não há punição prevista para o passageiro. Não há. É um tema complexo porque você imagina com a quantidade e a rotatividade que a gente tem de pessoas dentro do transporte público. Aí seria legislação federal, né? Não seria nem Estado. Seria um pouco mais complexo. Então, inicialmente, por isso que eu estou falando inicialmente, é de caráter completamente educativo. Então, se um senhor, se uma gestante, se uma senhora com deficiência se sentem, de alguma forma, atingidos por não terem o lugar cedido, né? Elas fazem a reclamação na ouvidoria do Detro. Qual é a medida a ser tomada? O Detro vai e aplica a multa? Fiscaliza? Enfim, de que forma é feita? A gente não aplica a multa. A gente não aplica a multa. A gente vai fiscalizar aquela linha e a gente vai mandar a nossa fiscalização, né? Inicialmente é essa. Inicialmente, a nossa campanha é realmente para mostrar para a população que 100% dos bancos, eles são preferenciais. Então, as pessoas, elas têm que realmente ter noção disso. Elas têm que aprender isso. Então, mas elas podem reclamar na nossa ouvidoria, elas podem reclamar na Comissão do Idoso da Alerje também. Eles têm um 0800 e nós estaremos encaminhando ao nosso corpo de fiscais para que fiscalizem. E caso essa empresa não possua o adesivo, né? De preferencial, aí nós multaremos. Muito bem, muito bem. Está ótimo. Eu acho que é por aí mesmo. Karina Continentino conversou conosco, ouvidora do Detro, Rio de Janeiro. Madureira, não há necessidade em dizer de nós dois moramos, somos vizinhos, né? Mas vamos poupar essa citação que isso vale para o Rio de Janeiro inteiro. Eu não aguento mais sair, por exemplo, a segunda-feira, à noite com lata de lixo ali de coleta da Colourbe nos postes, e no dia seguinte elas são subtraídas, são roubadas. Por exemplo, no clube naval ali, com toda a câmera, com a presença da Marinha, com o clube de oficiais e tal, roubaram lata de lixo. Duas, assim, na frente, na lata. Parem de roubar essas latas de lixo, meus amigos. Aquelas laranjinhas. Por que que fazem isso? Não é, Madureira? Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido isso, gente? É esculhambar a cidade por esculhambar. E destruir o mobiliário público, isso é caríssimo, gente. Nós pagamos isso. Parem de roubar e denunciem quem rouba. Isso aí já é caso de polícia. E nesse aspecto aqui que disse a Continentina, não é aquele negócio, né? Educação, no primeiro lugar, sempre, né? Vamos começar por aí. Dezoito e quarenta. Jornal Tato Pim. Esporte. As notícias do Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães. Alô, Sidney Rezende. Torcida Tricolor continua comemorando a classificação do time para as quartas de final da Libertadores. Os jogos só serão realizados dentro de um mês. Dezoito e vinte e cinco de setembro. Até lá, três partidas pelo Brasileirão estão programadas. Fluminense já faturou quase quarenta milhões de reais de premiação na competição internacional. Valeu, Sidney. Alô, Sérgio Guimarães. Valeu. Dezoito e quarenta e um. Você está ouvindo o Jornal da Tupi. No comando. Sidney Rezende. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi e Tim estarão amanhã com uma ação de lançamento na Praça do Pacificador em Caxias. Esperamos vocês na Praça do Pacificador em Caxias. Entre onze e doze horas. Tim, imagine as possibilidades. Aniversário Rede Economia. Comprou, economizou, ganhou. Promoções de quinta-feira. Arroz Palmares, vinte e quatro, noventa e oito. Feijão no tricaldo, quatro, noventa e cinco. Café goluto, catorze, noventa e oito. Leite em pó glória, onze, noventa e oito. Helmas, quinhentos gramas, oito, quarenta e nove. Shark PA, dezenove, noventa e oito. Peito de frango, nove, noventa e oito. Costela Bovina, quatorze, noventa e oito. Calabresa Sadia, dezesseis, noventa e oito. A Semfriboi Quilo, dezenove e setenta e cinco. Kit Mutu Uso Uau, oito, noventa e oito. Surfe um ponto seis quilo, onze, noventa e sete. Ai, o João tá pensando em se mudar pra um apartamento e morar sozinho. É, eu sei. É um passo importante na vida dele, né? Mas... Mas também me deixa preocupada com a segurança dele. Exatamente. Por isso que eu acho que a Veri Suri pode ser a solução. Veri Suri? É, é um sistema de alarme monitorado. Eles instalam sensores em todo apartamento. Se algo acontecer, a central de monitoramento é acionada e avisa a polícia imediatamente. Fique tranquilo com a Veri Suri você também. Ligue para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br. A APVS, sendo a maior associação de proteção veicular do Brasil, apoia o projeto de lei complementar 101 barra 2023, de autoria do deputado federal Vinícius Carvalho, que promove a regulação do setor de proteção veicular. Proteção veicular é legal e na APVS Brasil é mais legal ainda. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje, 21 de agosto, celebra-se o Dia Nacional da Habitação, criado em 1964. E aí, família Tupi? Temos uma questãozinha pra você aí. Nós queremos saber. Você tem o sonho da casa própria ainda? Ou você gosta da ideia de se mudar sempre? Como é que é? O WhatsApp da Super Rádio Tupi, pra você responder, é 980 18 88 80. 980 18 88 80. Super Rádio Tupi. Boa noite, empresário. Cid Resende. Aqui, Mário Pereira, advogado da Tiuca. Em relação à pesquisa, tenho o privilégio de até minha casa própria, conseguindo com muito esforço e muito trabalho. E gostaria que o nosso governo propusesse a essa população, todos protegidos e desamparados, uma maior amplitude para ter seu teto próprio. Parabéns pelo excelente e abençoado programa. Oi, boa noite, me chamo Rosana, sou daqui de Saquarema e eu prefiro pagar aluguel e morar num lugar bem legal do que comprar um imóvel lá dentro, nos cantões e ter que pegar ônibus, Uber pra vir pro centro, entende? Meus filhos serem criados num lugar distante do centro. Eu prefiro pagar aluguel. Já moro nessa casa há 18 anos. Cid Resende, boa noite. Aqui é o Hércules de Santa Cruz. A casa própria é a maior conquista do trabalhador brasileiro. O aluguel você paga e continua devendo. Por isso, tô fora. Graças a Deus eu até tenho a minha casa. Olha, o legal é essa pluralidade, né, Madureira? Todo mundo opinando, ah, eu prefiro aluguel. De repente é na prova lá, né? A Rosana, na porta do lado, que é uma boa. É que do ponto de vista financeiro, o aluguel em geral é mais vantajoso do que a casa própria. Se você pegar o dinheiro equivalente ao imóvel e aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, com a renda que você obtém mensalmente, dá pra você pagar o aluguel e ainda sobra um tanto pra comprar espirra. E se você fosse um pássaro, preferia uma casinha, daquela fortinha assim, ou ficar solto? Se eu fosse um pássaro, eu seria um tiê. 18 e 45. Você está ouvindo o Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Vai pintar sua parede, mas tá com aquela indecisão sobre a escolha da tinta? Certeza, certeza mesmo? Só coral. Na garantia Coral Premium, se você não ficar satisfeito com a cor, acabamento ou cobertura, a gente troca a tinta pra você. Chega de incerteza na sua pintura. Certeza, certeza mesmo? Só coral. Acesse garantiacoral.com.br e saiba mais. Coral. Atenção Rio! A Lealto Renault traz ofertas imperdíveis pra você sair de carro novo. Renault Quid Zen, entrada, mais parcelas de apenas 679. Quer mais? Renault Duster, com tabela FIP no seu usado, taxa zero e financiamento sem juros. E o grande lançamento do ano, Renault Cardian, com tabela FIP no seu usado e taxa de apenas 0,99. Não perca tempo, vem para a Lealto Renault. Só que você encontra o melhor negócio. Acesse renault.grupolealto.com.br e confira as condições. Lealto Renault, visite-nos hoje mesmo. Abolição Botafogo Campinho Tijuque Penha. Atenção Família! Vocês ainda não se vacinaram contra a gripe em 2024? Fiquem ligados! O vírus da influenza provoca dores pelo corpo e mal-estar e é facilmente transmissível. Vá logo ao posto de vacinação mais próximo e derrube a influenza antes que ela derrube você. A vacina ameniza os sintomas mais graves e pode ser aplicada em todas as pessoas com mais de seis meses. Saiba mais em noveguaçu.rj.gov.br barra vacinação. Bora vacinar! Happy Bunny for you! Parabéns! É isso aí! Como assim? Não é seu aniversário? Claro que é! É aniversário de todo mundo! Sabe por quê? Porque é aniversário do Megabox! E quem ganha o presente é você! As melhores marcas com os menores preços você só encontra aqui! Vem comemorar com a gente! Megabox é muito por muito pouco! Fato velhério! Sidney Rezende, no Jornal da Tupi! Dezoito e quarenta e sete! Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato! Oferecimento Inter! Hoje é dia de superfeira no Inter! Vem, você vai gostar! Esperamos você! Alambo Benefícios! Proteja seu veículo e tem até setenta por cento de desconto em consultas e exames! Ligue quatro mil um nove três nove! E a Caminho é o plano de saúde que você sempre quis! Consultas sem carência, exames e muito mais! Venha para o Plano de Saúde Caminho! WhatsApp dois quatro cinco cinco nove meia zero zero! Paulo Lages está de volta! Estou de volta a Sidney Rezende, agora trazendo destaques da autoestrada Lagoa Barra! Tinha mais cedo um acidente entre carro e moto, foi próximo à passarela de São Conrado, para quem vai em direção à Barra da Tijuca, ainda complicando bastante a movimentação para quem está seguindo pela Praça Sibélios, rumo à zona oeste da cidade! Aliás, quem está pegando esse caminho, a melhor alternativa fica sendo a Avenida Niemeyer! Tudo tranquilo por lá, até o momento o motorista também não vai encontrar dificuldades na passagem pelo elevado das bandeiras! Aniversário Supermarket, aproveite as melhores ofertas para encher o carrinho! Lá, o preço baixo arrebenta! Daqui a pouco eu estou de volta, aqui no Jornal da Tupi! É isso aí, vou liberar o Paulo Lages para que ele possa deslocar pela cidade e ter mais informações! Aproveitar que o Maurício Baço também tem aqui, é linha vermelha o assunto, Maurício! De olho aqui na situação da linha vermelha nesse momento, Sidney, ali na altura do Cajupi, está sentindo baixada na volta para casa, o motorista está enfrentando dificuldades em função de um incêndio em uma Kombi, ali na linha vermelha, na faixa da direita, portanto parcialmente interditada nesse momento a linha vermelha em função desse incêndio, agentes da Sete Rio no local, bombeiros acionados para controlar as chamas, portanto o motorista deve estar atento, a opção nesse momento para quem se desloca em direção à Baixada Fluminense e Zona Norte é utilizar a Avenida Brasil, que apresenta trânsito bem pesado essa hora, na Avenida Brasil em Benfica, sentido Zona Oeste, na pista lateral, uma faixa está ocupada em função do enguiço de um utilitário por lá, ainda na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, um pouco mais à frente em Manguinhos, um ônibus enguiçado na pista lateral, ocupa uma faixa também complicando o trânsito, na volta para casa, situação complicada, portanto, na Avenida Brasil e também na linha vermelha em função desse incêndio, Silvio? É, a sua dica é boa em relação à Avenida Brasil, só que tem uma agulha ali, um pouquinho antes do cemitério, que ela é lenta, ela é complicada, ela é chata, né? E não tem como, ou você vai pela direita e tem os ônibus colados ali, ali eu preciso estudar isso, você que sabe tudo de engenharia de trânsito, né? Quem me dera! Desvio na linha vermelha? Um desvio para... É, para... tem uma curva, ela não é... porque ela é paralela a uma das pistas do... Do aeroporto, sim. Então, para não confundir a operação de pouso, foi feito propositalmente uma curva para que as pistas não ficassem exatamente paralelas, isso que me explicou foi um piloto de avião. E ali também tem ações para evitar que os pássaros não sobrevoem aquela área e atrapalhem tanto pousos como decolagens do aeroporto internacional, sabe disso também, né? Existe, a maioria dos aeroportos tem, inclusive, dispositivos sonoros, né? Você falou um pássaro agora há pouco, mas o tia é pequenininho, não é? Nesse caso, são pássaros maiores, né? É um pássaro simpático, pequeno, de cabeça preta e rabo vermelho. E patinhas brancas, patinhas brancas. Dezoito horas e cinquenta e um minutos. E a propósito, o tia é leal contra o assunto. Tia, boa noite. Boa noite, Cisne Rezende. Olha só, o Ministério Público Federal solicitou à Justiça Federal uma audiência de conciliação para buscar soluções a fim de resolver uma questão relacionada às sessenta e uma embarcações abandonadas nas águas da Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, aqui, que compõem o chamado Cemitério de Embarcações. O órgão moveu, no começo do ano, uma ação civil pública contra o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA e também outras instituições, visando uma solução após o navio São Luís, que estava à deriva, colidir com a ponte Rio-Niterói, em novembro de dois mil e vinte e dois, segundo o procurador da República, Jaime Mitropoulos, que é o autor da ação, o objetivo é fazer com que os réus apresentem um plano de gestão integrada, incluindo um cronograma de ações para resolver essa questão. Um mapeamento realizado pela Universidade Federal Fluminense revelou a presença de sessenta e um cascos abandonados com riscos ambientais e também riscos à segurança da navegação por conta da oxidação e possível vazamento de substâncias nocivas. Nós tentamos contato com a Marinha do Brasil, Capitania dos Portos e também o Instituto Estadual do Ambiente, mas até o momento não obtivemos respostas, o espaço está aberto. Ô, Tia, não sei se você já sobrevoou por ali, mas quem passa? É verdade, ali dá pra ver, não só ali no entorno da ponte Rio-Niterói, como em toda a Baía de Guanabara, ali um atracadouro de embarcações de todo tipo, que são abandonadas muitas vezes, né? Elas ficam ali apodrecendo, se deteriorando, é realmente uma situação muito complexa. Muitas servem, inclusive, como depósito de drogas, de armas, dos bandidos que atacam ali nos fundos da Baía. Os piratas da Baía de Guanabara. São dezoito e cinquenta e três. Você está ouvindo o Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Os campeonatos não param e Carioca de Verdade profetiza na Bete Nacional. A plataforma é fácil de usar e oferece ODBs incríveis em diversos mercados, para você curtir cada jogo ao máximo. E tem mais, o saque é rápido e seguro através do Pix. Não fique de fora, entre em campo agora mesmo e faça suas profecias na Bete Nacional. E no campo da construção, quem faz o golaço é você. Precisa de um cimento fortasso, como um bom zagueiro na defesa? Um cimento que não deixa nenhum projeto passar? Então você precisa do cimento CSN, o fortasso da construção civil. Qualidade comprovada, seca rápido e é ideal para todos os tipos de obra. O fortasso dá de goleada em qualidade e rendimento. Além de dar mais liga e aquele acabamentaço. CSN Cimentos, os fortasso que constroem o Brasil. Cimento CSN, mais que forte, fortasso. Vem com a gente, um dia você não vai mais chegar. Mas as contas vão continuar. Aí não, e se você ficar no osso, não deixa a família no supor. Por garanto, uma grana na mão. Aí eu te pergunto, o Sinato tá pago? 0800 702 9930. Pra tudo seguir legal, será muito mais que assistência funeral. Tamo junto. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Felipe Melo. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de produção de frutas, atrás apenas da China e da Índia. No ano passado, a produção brasileira atingiu 58 milhões de toneladas, o que corresponde a quase 6% da safra mundial. O estado que mais produz frutas é São Paulo, com 17 milhões de toneladas. As frutas mais produzidas no país pela ordem são laranja, banana, uva, maçã, abacaxi e manga. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, a Abra Frutas, em 2024, as exportações podem crescer até 20%. No ano passado, as receitas com exportação de frutas bateram recorde e atingiram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Atenção, motoristas, estão programadas interdições dos túneis Santa Bárbara, Zuzu Angel, e o acústico Rafael Mascarenhas e vice-presidente da República, José Lencar. Os trabalhos de manutenção vão acontecer entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã, quinta-feira. Haverá esquema especial de trânsito para orientar os motoristas. Com a Leve Saúde, você tem todos os motivos para sorrir cada vez mais. Chegou Leve Dental, o plano odontológico da Leve Saúde. Planos a partir de 21,90 mensal, com carência zero. Acesse levesaúde.com.br e sintonize seu sorriso com Leve Dental. Gestão das Inteligências é o tema central do INCAD 2024, o maior evento de administração do Brasil. O CRA RJ convida você para participar e ouvir nomes como Cristóvão Buarque, Jorge Caldeira, Wanda Engel e muitos outros. O INCAD acontece nos dias 11 e 12 de setembro e é gratuito. Inscreva-se em cra-rj.adm.br Todo mês a pesquisa comprova. A Tupi é a rádio forte no esporte. Líder de audiência. Tupi, o sol do Brasil. Super Futebol Tupi Team 5G. Oferecimento. Usa plástico arioca como você. Faz que nem os boletos. Sempre vença. O Sinaf tá pago. Team, corre para o Team Prechip. O pré que todo mundo quer. Venha para a Bete Nacional. A Bete do Brasil. Mega Feirão Chatuba. Pisos, porcelanatos e revestimentos com tudo em até dez vezes sem juros. E Lions Seminovos. Acelerando a realização do seu sonho. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Dezoito horas e cinquenta e sete minutos. Vamos a Brasília agora, direto da capital federal com Luiz Carlos Azedo. Oi Azedo, Madureira e Maurício Bastos. Estão aqui, à sua disposição, te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Maurício, Marcelo. Boa noite, Azedo. Boa noite. Boa noite. Essa notícia que você vai trazer nos interessa e muito, né? A Polícia Federal fez uma convocação, uma intimação importante. Conta essa história pra gente, Azedo. Olha, é o seguinte. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagreferro, a esposa dele e o cunhado, Celso Luiz de Oliveira, foram intimados a depor amanhã na Polícia Federal, por causa daquele vazamento, daquelas conversas dele com o juiz que assessora o Alexandre de Moraes, que levantou toda essa discussão sobre o fato do ministro estar utilizando o TSE pra reunir provas de um inquérito que está no Supremo. E que, pra muitos advogados, isso é uma coisa que não está de acordo com o devido processo legal. E o que aconteceu foi o seguinte. Esse ex-assessor teve uma briga com a mulher e esse negócio foi parar na delegacia. E o cunhado entregou o celular dele com as trocas de mensagem e tal. E isso virou um escândalo que extrapolou ali o caso de violência doméstica, né? Que por si só já é um escândalo, se tratando de uma pessoa com a responsabilidade que ele tinha, porque ele era assessor especial de enfrentamento à desinformação do TSE. E aí virou esse rolo aí, né? E isso está criando um constrangimento danado pro ministro Alexandre de Moraes, que é acusado de exorbitar nas atribuições dele pela oposição. Já tem lá uma articulação pra fazer um pedido de impeachment dele no Supremo. E depois desse impasse que houve com o Congresso envolvendo as emendas impositivas que foram suspensas pelo Supremo, nós já tratamos disso ontem, isso criou um constrangimento também pra corte, né? Porque o Alexandre de Moraes está há muito tempo com esse inquérito das fake news, que é um guarda-chuva pra investigar tudo, né? Já tem 1.400 pessoas sobre investigação envolvidas naqueles atos do 8 de janeiro de 2023, 216, 216 já foram condenados, algumas com penas de 17 anos de prisão, né? Então isso está gerando uma situação ali no Supremo, que a maioria dos ministros acha que ele precisa concluir o inquérito, esse inquérito não pode ser por prazo indefinido, e tipo um guarda-chuva pra vários inquéritos, várias investigações. E esse episódio aí põe ele na roda, né? Porque o assessor dele é um constrangimento danado. Embora ele é que tenha mandado abrir o inquérito, o Alexandre de Moraes é que mandou abrir o inquérito contra o ex-assessor. Pois é, Azedo, simplificando aqui a questão um pouco, né? Mas o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi mais ou menos, né? O que o ex-ministro Sérgio Moro fez, né? No caso lá da Lava Jato. É muito parecido, né? E agora, por acaso, né? Em função lá do Tagleferro, está lá envolvido em umas pendênguas com a mulher dele e tal, se atirou no que viu e acertou no que não viu. O fato é o seguinte, ao chamarem o Tagleferro pra depor agora, amanhã, quinta-feira, sobre esse vazamento, é mais ou menos aquela história do sujeito que descobre a mulher com a amante no sofá e manda jogar o sofá fora pra resolver o problema, não é não, Azedo? É mais ou menos isso. É uma situação muito constrangedora, né, pro Alexandre de Moraes, embora ele não esteja envolvido nesse barraco aí doméstico, né? Mas é complicado você ter um assessor que comete violência contra a mulher, né? Misógino. Que é a situação. Só que isso expõe um aspecto político desses superpoderes do Moraes, que está incomodando a opinião pública, tanto é que você está comentando isso, também incomoda muito o pessoal da advocacia, né? E agora incomoda os ministros na corte, porque isso é como se fosse um calcanhar de Aquiles nessa disputa que eles estão tendo, com o Congresso ameaçando restringir o poder dos ministros tomarem decisões monocráticas em relação aos outros poderes, em toda essa discussão que envolve uma questão muito importante para a democracia. Esse sistema de freios e contrapesos entre os poderes, toda vez que um quer crescer muito pra cima do outro, o terceiro entra, de alguma maneira, dando um freio de arrumação, né? Foi o que aconteceu com as emendas impositivas. Só que tem uma... a porta da cozinha está aberta, né? Eu estou sentindo que vocês conhecem bastante a casa, é o sofá da sala, é a porta da cozinha, né? Agora, mesmo assim, com todo o respeito do comentário de vocês, já absolutamente pertinente, a defesa do Tag da Fé pediu para adiar, porque disse que não tiveram acesso aos autos e que precisam de mais tempo e que foram surpreendidos. Então, na hora que você pega o sujeito também de calça curta, né, todo mundo, de alguma maneira, age igual, né? Igualzinho os outros, né? Pois é, e aí... Sofá, porta da cozinha e calça curta é um problema. É, só que eu acho que o Alexandre Morais não vai dar colher de chá para esse assessor, não, porque ele já está na situação de constrangimento. Vamos ver, né, amanhã o que vai acontecer, se vai ter o depoimento ou não, né? É isso mesmo. Tá certo, Luiz Casazedo, obrigado por sua participação, nós vamos acompanhar daqui, e amanhã, se for algo absolutamente relevante, pode até voltar ao tema, quem sabe, né? Direto de Brasília, 19 horas e 4 minutos. Jornal Tato Pim. Esporte. Luiz Penido, bateu um papo com ele agora. Tudo bem, Penido? Boa noite. Querido Sidney Rezende, Jornal da Tupi, galera da família Tupi, olha, Sidney, que meio de semana é esse, olha só. Começando na terça, a terça não é meio de semana, mas foi o início dessa grande jornada emendada, e são 72 horas de pura adrenalina, de emoção, assim, forte, altamente adrenalizado o futebol do Brasil. Fluminense e Grêmio, e aí deu flu, o Fluminense conseguiu reverter, né? Ele tinha tomado 2x1, ganhou de 2x1. Agregado, empatado, pênalti, o Fluminense tirou o Grêmio, que é chamado rei das copas e tal, mas o Fluminense, atual campeão da América, né? O detentor da glória eterna, despachou o Grêmio e está classificado. Hoje tem Botafogo e Palmeiras, antecedendo Flamengo e Bolívar. E esse jogo, vou narrar, 9h30 da noite, ele é um jogaço, o rótulo do jogo recomenda. E o jogo é lá, né? O jogo é lá. O jogo Botafogo e Palmeiras, ele está revestido de uma expectativa absolutamente extraordinária, porque não só ele remete um time, o classificado, no caso, para as quartas de final, como ele pode representar a queda do técnico do Palmeiras, que é um técnico longevo, ele está há muito tempo já dirigindo o Palmeiras, e uma derrota, ele já foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Flamengo, se for eliminado pelo Botafogo, já perdeu o primeiro jogo, ele está mal no Campeonato Brasileiro, deu uma despencada, então o técnico... Crise na certa, crise na certa. É, crise na certa, e para o Botafogo, a gente não tem nada a ver com a crise do Palmeiras, nós aqui no Rio, queremos a vitória do Botafogo. O time está escalado, eu posso perguntar ao Tiago Veras? Deve, deve, você não precisa pedir permissão, manda ver. Então, Tiaguinho, por favor, fala, Tiago Veras. Do Sidney, o Botafogo, a tendência é que o Arthur Jorge possa repetir a escalação das últimas rodadas com o John Ponte Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano, Gregory Marlon Freitas, Luiz Henrique Savarino, Almada e Igor Jesus, o Marçal, com dores musculares, que era uma possível entrada na lateral esquerda, ficou no Rio de Janeiro, não foi relacionado para esse jogo com o Palmeiras. Penido? Imperdível, Sidney Rezende. Nove e meio, vou narrar aqui pela Super Rádio Tupi, vai ser emoção de montão. Não tem a dúvida, e você vai estar com o gesto, o canhotinho, o Tiago Veras que entrou aí, vai voltar com toda a cobertura, o Elton Campos, que já conversou conosco aqui também, no plantão Vinícius Gama, ou seja, é o time completo, jogaço. Valeu, Penido, ligado em você aí, na tua transmissão, da tua equipe. Dezenove horas e sete minutos. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no Coman, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento, KORJ, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E, GULF, juntos, somos imparáveis. Ouro Mil, construção e reforma. Pensou em pisos, porcelanatos e materiais de construção? Vem pra Ouro Mil. Confira nossas ofertas. Piso Nardini, quarenta e cinco, zero, quinze, quarenta e cinco por quarenta e cinco, apenas doze e noventa, um metro quadrado. Vaso com caixa acoplada, Santa Clara, branco, duzentos e vinte e nove, noventa. Porcelanato polido, Ivore, sessenta por sessenta, quarenta e nove, noventa, um metro quadrado. Preços para pagamento à vista. Televendas, nove, sete, meia, dois, zero, sete. Aqui na Ouro Mil, é proibido perder venda. Vem pra Ouro Mil. Happy Bunny for you. Parabéns, é isso aí. Como assim, não é seu aniversário? Claro que é, é aniversário de todo mundo, sabe por quê? Porque é aniversário do Megabox, e quem ganha o presente é você. As melhores marcas, com os menores preços, você só encontra aqui. Vem comemorar com a gente. Megabox é muito por muito pouco. Fato velhério. A Faculdade Souza Marques segue em evolução e expansão. Infraestrutura completa, laboratórios equipados, cursos bem avaliados pelo MEC e professores que se destacam em suas áreas são alguns de nossos diferenciais para que você conquiste um diploma respeitado pelo mercado de trabalho. Em breve, abriremos as inscrições. Acesse souzamarques.br e cadastre-se para mais informações. Faculdade Souza Marques, a sua melhor escolha é aqui. O dia, sempre a melhor fonte de informação. Política, saúde, educação, economia, futebol. Seja qual for o assunto, o jornal O Dia traz tudo para você. Ninguém conhece melhor o Rio e os cariocas. Leia o jornal O Dia. Fique bem informado. Nas bancas ou odia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver. Já estão acontecendo interdições na Avenida Presidente João Goulart, linha vermelha, para serviço de manutenção de painéis acústicos e barreiras de concretos. Entre os trechos com mudanças estão o trecho do quilômetro 7 até o quilômetro 5, linha amarela. Amanhã, quinta-feira, entre 11 da manhã e 3 da tarde. Outra, o quilômetro 2 ao quilômetro 7, Fundão, sentido Ilha do Governador, das 4 da madrugada às 3 da tarde até sábado, dia 24. 1910. Oi, Cine, boa noite, boa noite, família Dupi, é o Jorge aqui do Novo Iguaçu. Cara, eu tenho casa própria, graças a Deus eu consegui, na casa dos meus pais, mas está tudo certo. boa sorte ao Flamengo aí, estamos juntos aí, tchau, tchau. Boa noite, turma da Tupi, aqui é o Wilson Riso, falo de São Gonçalo. Sobre a pergunta, bem, eu tenho minha humilde casa própria aqui em São Gonçalo, mas eu gostaria de me mudar sim, né? Um ano morar em Paris, outro em Barcelona, até em Tóquio, quem sabe, né? Gostaria de me mudar sempre sim, uma boa noite para todo mundo. É só lhe arrumar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, porque ele vai viajar, com tudo pago, tudo pago. Aí, Wilson, é uma dica, hein? Pensando no avião assim. Você está ouvindo, Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. Dia 7 de setembro, no Qualistage, Supertramp Experience, com os grandes sucessos do Supertramp. Dia 29 de setembro, o show dos bonecos da Maria Clara e JP. E dia 4 de outubro, Sidney Magal, com a turnê Baile do Magal. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, saiba que tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue agora para M. Manhãs, a melhor assessoria previdenciária do Rio. 0800-305-2090, 0800-305-2090. Agende sua visita em uma das unidades Centro, Taquara, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis e a nova unidade no Centro de Campo Grande da Zona Oeste. M. Manhãs, a melhor assessoria previdenciária do Rio. De segunda a sexta, três da tarde, programa Cidinha Livre. Oferecimento. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E M. Manhãs, a melhor assessoria previdenciária do Rio. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Paulo Laje está de volta, 19h12. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Hoje é dia de superfeira no Inter. Vem, você vai gostar. Esperamos você. Álomo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até setenta por cento de desconto em consultas e exames. Ligue quatro mil um nove três nove. Acaminhe ao plano de saúde que você sempre quis. Consultas sem carência, exames e muito mais. Venha para o plano de saúde Camin. WhatsApp dois quatro cinco cinco nove meia zero zero. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas ponto com ponto BR e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Paulo Laje, é com você. Vamos nessa então. Sidney Rezende, trazendo destaques agora da Zona Sul. São duas ocorrências para quem sai da Lagoa rumo à Barra da Tijuca. Um acidente entre carro e moto dentro do túnel Zuzu Anjo em direção à Barra da Tijuca. Na mesma direção, só que mais à frente, na autoestrada da Lagoa Barra, outra colisão envolvendo o carro e moto. Foi ali próximo da passarela de São Conrado. Trânsito está um nó para quem está saindo ali da região. Praça Sibeli, os postos de Medeiros já apresentando retenções a partir do trecho da Ípica, chegando, inclusive, com reflexos na altura do Hospital Federal da Lagoa. Lembrando que a alternativa é seguir pela Avenida Niemeyer. Motorista vai perder tempo, é verdade, no acesso pela Avenida Vieira Souto, começando a partir da Bartolomeu Mitre. O mesmo está acontecendo pela Visconde de Albuquerque. A própria Avenida Niemeyer tem lentidão até a chegada ao Vidigal. Com a diferença, é que melhora mais à frente após a chegada à Orla de São Conrado, elevado das bandeiras também, com tudo tranquilo até o momento. Ford Pro é divisão de veículos comerciais da Ford, que leva mais produtividade. para o seu negócio. Saiba mais, ford.com.br, Paz no Trânsito, começa por você. Amanhã tem mais informações do trânsito aqui, no Jornal da Tupi. Repórter, Jornal da Tupi. Hoje o Tia Leal trabalhando uma barbaridade, não é só aqui na cidade não, está percorrendo todo o nosso estado. Que informações você tem agora, Tia? Olha só, Sidney, na manhã de hoje, equipes da Polícia Rodoviária Federal interceptaram o ônibus com droga que realizava o trajeto de Cuiabá, no Mato Grosso, aqui para a capital do Rio de Janeiro. Essa intercepção aconteceu ali na rodovia Presidente Dutra, BR-116, quilômetro 233 da Serra das Araras, em Piraí. Um dos passageiros transportava cinco tabletes de skunk, que é também conhecida como super maconha. Um casal foi preso nessa ocorrência. Durante a fiscalização, foram utilizados cães que conseguiram farejar, portanto, essa droga e foi encontrada uma mochila embaixo da poltrona de um casal com aproximadamente cinco quilos. Portanto, esse casal está preso. Essa ocorrência foi apresentada na delegacia de Piraí, Sidney. Você que sabe tudo, o tablete, aquele tipo, a rapadura, é isso? Isso, exatamente. Tablete é a rapadura. E, segundo as estimativas até passadas pela Polícia Rodoviária Federal, um tablete teria aproximadamente um quilo também da droga. Muita coisa. E trouxinha, por exemplo, aquele doce de leite, que é pequenininho? Trouxinha é pequena, um saco pequeno. Tá certo. 19h15. Agora o Maurício Bastos tem informações do trânsito. Novas informações do trânsito. Já que o Tia falou sobre uma ocorrência da polícia na rodovia Presidente Dutra, a gente tem informação de acidente por lá. O Centro de Controle Operacional da Concessionária CCR Rio-São Paulo foi acionado para atender uma ocorrência no quilômetro 223 da pista sentido Rio da Via Dutra, na região de Paracambil. Uma carreta tanque com 42 mil litros de etanol tão boa. Equipes de atendimento pré-hospitalar da concessionária permanecem no local. A carreta pegou fogo. O fogo foi controlado pelo corpo de bombeiros. Uma pessoa ficou ferida com queimaduras. Houve interdição nos dois sentidos da rodovia. Segundo o último boletim da concessionária, a retenção de 10 quilômetros na pista sentido Rio, o local da ocorrência, e mais 10 quilômetros na pista sentido São Paulo. Congestionamento longo dos dois sentidos em função desse incêndio em uma carreta transportando 42 mil litros de etanol. Agora, falando em outro incêndio, Sidney, na linha vermelha, incêndio já controlado em uma Kombi. Ali na altura do Caju, na pista sentido Baixada, uma faixa permanece ocupada. o motorista aqui se desloca para a Baixada Fluminense, Zona Norte, Ilha do Governador, deve ter paciência em função da retenção ali na região do Caju, se estendendo até São Cristóvão, com reflexos também na Avenida Brasil, Avenida Rio de Janeiro, região portuária da cidade. Sidney. Maurício, o Madureira, que não é especialista em trânsito, outro dia falou uma coisa muito pertinente. Aquele dia que teve um nó no trânsito lá na ponte Renan Terói, falou, pessoal, espera um pouco, 10 minutos, 15 minutos, não saio agora. Nesse horário assim, olha, 18 horas, ou 17h30, até as 20 horas, é o horário que tem o maior movimento, o maior fluxo. Não faz muito sentido ter tanto caminhão na pista nesse horário, isso atrapalha demais da conta. Enquanto tem um acidente como esse, gente, se possível, espera um pouquinho, não tem jeito para pegar a vinda Brasil lotada, pegar a linha vermelha lotada, a linha amarela lotada e as BRs também, não é não? É isso, o ideal é que houvesse nesse período uma restrição maior em relação à circulação de caminhões, veículos de grande porte para evitar esse tipo de problema, dando prioridade ao transporte coletivo e aos carros de menor porte. E esse negócio de Kombi pegar fogo é batatolina, porque como o motor da Kombi fica lá e traz embaixo, ela tem problema de refrigeração. Com o tráfego pesado, o motor em alta rotação, que com pouca ventilação, Kombi velha, pega fogo. Qualquer coisa, leva na oficina do Madureira que ele resolve. Dezenove horas e dezoito minutos. Você está ouvindo o Jornal da Tupi no Comando Sidney Rezende. Gente, nós estamos de volta aqui falando da B&G, esse trabalho sério que a B&G tem desenvolvido e olha só o resultado. Hoje, Donato Medeiros, recebemos aqui o depoimento do André. Ele disse, eu comprei um carro financiado, mas eu ficava desanimado toda vez que eu lembrava da quantidade de parcelas que faltavam. Quando ouvi falar da B&G, não pensei duas vezes. Liguei, fui muito bem atendido, o financiamento de 60 parcelas consegui reduzir para 42. Hoje, estou bem mais aliviado e consigo dormir mais tranquilo. Viu, Donato? Grande, Léo. Gostei dessa história aí. Como é que é o nome do nosso amigo ouvinte? André. Ô, André, parabéns, cara. Você sabe que isso daí é uma das coisas, é uma das opções que a B&G dá para o cliente, né? Então, o nosso amigo ouvinte, ele quer fazer uma revisão no contrato do financiamento dele, não sabe como fazer. Então, ele vai pegar o boleto que ele paga todo mês do financiamento ou do empréstimo bancário, vai ligar para a B&G, a ligação é grátis, inclusive para celular, ou vai chamar no WhatsApp no 0800-000-8814. A B&G vai fazer uma revisão tirando os juros altos, as taxas abusivas, os seguros não contratados, e isso vai dar um desconto muito considerável no contrato todo desse nosso amigo ouvinte. Aí, a pessoa pode escolher se ela quer pagar mais barato no valor da parcela dela, com desconto de até 30% em todas as parcelas, ou se ela quer continuar pagando o mesmo valor e diminuir o número de parcelas, que foi o que o André fez. Exato. Então, ele fez o financiamento dele sair de 60 meses para 42 meses. Está pagando a mesma coisa e vai terminar de pagar mais rápido graças a B&G. Parabéns, André. Pois é, e agora você que está ouvindo a gente nesse momento, uma condição especial, Donato, para quem liga agora, ter a análise gratuita. Tem empresas que cobram essa análise. Aqui é de graça e com uma condição muito especial, né, meu amigo? Com certeza. As 100 primeiras pessoas que ligarem, além de ter a análise gratuita do contrato de financiamento ou de empréstimo, e vão saber na hora quanto que vão poder economizar, ainda vão ter 30% de desconto na taxa administrativa de contratação da B&G. O que importa é o seguinte, amigo, se você financiou carro, moto, caminhão ou pegou dinheiro emprestado no banco, eu tenho certeza que você está pagando mais caro do que você deveria na parcela. liga para a B&G e descobre 0800 000 88 14, Léo. Perde tempo, não. Já liga agora 0800 000 88 14. Chama a B&G. Ela vai resolver. super rádio super rádio Tupi. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268 mil. Como anda a sua saúde, hein? A MEP Saúde cuida de você. O melhor plano ambulatorial do Rio. Consultas, exames, urgência médica, 24 horas, sem burocracia. Na MEP Saúde, o cliente é tratado com carinho e respeito. Pra que pagar por tratamentos que você não vai realizar? Faça um plano ambulatorial. Ligue 3910 4000 3910 4000 A MEP Saúde. Aniversário Rede Economia. Comprou. Economizou. Ganhou. Promoções de quinta-feira. Arroz Palmares 2498. Feijão no tricaldo 495. Café Boluto, 1498. Leite em Poglória, 1198. Helmans 500 gramas, 849. Shark PA, 1998. Peito de Frango, 998. Costela Bovina, 1499. Calabresa Sadia, 1698. A Semfriboi Quilo, 1975. Kit Mutius Uau, 898. Surf 1.6 kg, 1197. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. São sete horas e vinte e três minutos. Informação para o morador, para o público que passa pela Zona Oeste a Sete Rio, informa a interdição do trecho da Rua Fernanda, entre a Estrada de Sepetiba e a Estrada Cruz das Almas, para a execução de obras de drenagem e pavimentação, por um prazo previsto de até 30 dias. A alternativa para o usuário é usar a Rua Felipe Cardoso e a Estrada Cruz das Almas, na região de Santa Cruz. Dezenove horas e vinte e três minutos. Jornal da Tupi. Oferecimento, CalRJ, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E, GULF, juntos somos imparáveis. Pneu Mania, revenda oficial Bridgestone e Firestone. Você encontra toda a gama de pneus para carros de passeio, caminhonetes SUV, van, caminhão, ônibus e fora de estrada. Pneus duzentos e quinze setenta e cinco R dezessete e meio, dois sete cinco oitenta R vinte e dois e meio e dois nove cinco oitenta R vinte e dois e meio, com os melhores preços do Rio de Janeiro e serviços de alta qualidade. Saiba mais no telefone dois um quatro dois oito um um zero zero e no Instagram Pneu Mania Underline RJ. Os campeonatos não param e Carioca de Verdade profetiza na Bete Nacional. A plataforma é fácil de usar e oferece odds incríveis em diversos mercados para você curtir cada jogo ao máximo. E tem mais, o saque é rápido e seguro através do Pix. Não fiquem de fora, entre em campo agora mesmo e faça suas profecias na Bete Nacional. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team Cinco G. Vai construir ou reformar? Na Forte Gipsum tem tudo para construção a seco com o menor preço da região. Sistema completo de drywall e steel frame. Tudo com pronta entrega. Pisos laminados e vinílicos que unem beleza e durabilidade. Ampla linha de forros modulares, removíveis e de PVC. Chama no Zap 972114357. Lojas Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Forte Gipsum, do piso ao teto. Sua parceira para toda obra. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas e 25 minutos. Madureira, há pouco, já na abertura, você citou um tema que agora você vai desenvolver à vontade. É até constrangedor, Sidney. O marido da Cláudia Raia falou aqui no site da Tupi, que ele falou, na verdade, foi num programa chamado Surubalm, do YouTube. Surubalm. E ele fala dos desafios que ele tem de competir com o vibrador da atriz. Veja bem, eu não sou moralista, eu sou humorista, sou comediante, aqui também sou comentarista. Mas eu acho que esse tipo de colocação, com duplo sentido, por favor, ele fere o respeito à privacidade até da própria esposa dele. Você diz, a explanação de algo íntimo, particular, destinível. Exatamente, eu acho que você, hoje em dia, as pessoas perderam as estribeiras, perderam o sentido de limite, de tudo por 15 minutos de fama, expor as suas intimidades. Eu não tenho nada a ver o que as pessoas fazem nas suas casas, nos seus quartos, nas suas camas, muito pelo contrário. Eu só acho que você fazer certos tipos de colocação, você fere a sua própria individualidade. Além de ferem a individualidade da mulher dele, ele também fere a individualidade dele mesmo, falta de respeito com ele mesmo. E principalmente, quando você coloca também, em plataforma, a competição de um ser humano, é como se não houvesse entre dois seres humanos, é a afetividade, mesmo sexo e a afetividade andam de mãos juntas. Então, um ser humano preocupado em competir com um objeto erótico movido à eletricidade. A que ponto chegamos? Hein, Maurício? Não, não, não. Eu não tenho nada a ver com isso. O Maurício foi falar... Não, mas deixa eu falar. Ô, Madureira, você sabe que Nelson Rodrigues, escritor consagrado, ele disse que se os seres humanos, no dia seguinte, resolvessem falar das suas intimidades ou coisas particulares da noite anterior, que ninguém teria coragem de se cumprimentar, né? Então, talvez por isso, aspectos mais íntimos, mais particulares, mereçam mesmo ter essa atenção. Mas hoje em dia, todo mundo quer mostrar tudo, né? É troco de que esses dias? É troco de que? Nisso aí eu não sei, mas em geral, a exposição faz parte. Lembra-se da revista Caras, né? Nós tivemos várias pessoas que deixavam se fotografar na cama, na banheira, ou em certas intimidades e tal, coisas que antigamente isso não era comum. Uma pessoa entrar na sua casa era muito mais rara, você a recebia na porta, depois ela chegava até a sala e com o tempo você poderia até permitir que ela entrasse na cozinha, mas não era assim. E faz parte você garantir a sua individualidade, a sua intimidade, porque isso faz parte da liberdade, da liberdade de fazer ou não fazer as coisas que você quer, entendeu? Tem certas coisas que você não tem que prestar satisfação à sociedade. Mas você, na caceta, tinha permissão para tratar de ter uma vibrador? Tinha sim, e tratei várias vezes, mas sempre entendendo... Sem testar produtos, nada? Não, não, até a gente brincava muito com tipos de vibradores e tal. O problema não é o vibrador, o problema é a abordagem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A dona de casa que está me ouvindo sabe o que eu estou dizendo. Maravilha, é isso aí, o Madureta está colocando uma reflexão. Estou colocando o vibrador. É uma pena que a reflexão tenha ocorrido no final aqui do nosso jornal. Se fosse antes, certamente a família do Pi participaria também de uma boa. Obrigado, Maurício Baços. Obrigado, Marcelo Madureira. Muito obrigado, Renata Victor, Maciel Amaral. Central Técnica, o Fernando Eugênio. Valeu, bacana. O Claudinho está aí também. A equipe toda...